Música Nós esperamos que também da justiça. Hoje aqui nesse plenário nós vamos reabrir algumas feridas e lavar também essas feridas. Porque isso é justiça de transição. Para falar da execução do Analfe Pinto, de José Lavecchia, de Daniel de Carvalho, de José, de Joel de Carvalho, de Daniel de Carvalho e do Henrique Rúdia e Victor Ramos, seis militantes da resistência democrática, ditadura, para falar deles e para falar sobre o desaparecimento deles, que é o tema desse bloco, é preciso contextualizar alguma coisa. É preciso fazer uma pequena e sucinta contextualização de onde que eu entro nessa história toda. Eu fui preso em 1969, aqui no Paraná, exatamente no oeste do Paraná, em Cascavel. Depois de passar pelos centros de tortura do Batalhão de Fronteiras, do Quartel, do Exército, na Praça Rui Barbosa, em Curitiba, no Dorpe de Curitiba e pelo Centro de Informações da Marinha, na Praça Mauá e na Ilha das Cobras, Ilha das Flores, fui mandado para a Ilha Grande, lá na Baía de Angra dos Reis. De lá eu fui tirado da prisão por um comando revolucionário, companheiros meus, que me tiraram juntamente com 69 outros companheiros e nós fomos trocados pelo embaixador da Suíça no Brasil e eu fui enviado para o Chile. No Chile fiquei um ano e voltei a cumprir tarefa da minha organização, a Guarda Popular Revolucionária, uma das muitas organizações da resistência democrática, aqui na fronteira entre Brasil e Argentina. Durante essa minha permanência aqui na região, eu fui fazer um contato em Buenos Aires e aí, nesse contato em Buenos Aires, caminhando pelas ruas da cidade, eu fui abordado por uma pessoa que me convidou para entrar num esquema de retorno ao Brasil. Essa pessoa era Oberi Vieira dos Santos. Ele estava acompanhado, naquela ocasião, pelo ex-sargento e companheiro nosso, também, da Vanguarda Popular Revolucionária, Nof Pinto. Naquela ocasião em que ele me convidou, era para unir o meu trabalho de preparação de retorno com o que eles vinham fazendo e retornar ao Brasil pela fronteira seca de Santo Antônio do Sudoeste. Isso foi em 1974, no meio de janeiro, após o golpe no Chile, quando o presidente Salvador Allende e o governo da Unidade Popular foram derrubados pelo golpe militar. E em Buenos Aires estavam os exilados políticos do Brasil, uma boa parte. Naquela ocasião, me revelou o Oberi Vieira dos Santos que o retorno ao Brasil se daria pela fronteira seca e que estava, além dele, do Onof e Pinto, estaria também outros companheiros, ele citou alguns nomes, inclusive de José Lavecchia, inclusive de Daniel de Carvalho e Joel de Carvalho. Eu, naquele momento, nós já havíamos decidido dentro da organização e a grande parte das organizações de resistência já haviam sido desmobilizadas devido ao momento que o país vivia, após uma eleição nacional que a população votou de forma majoritária nas capitais e em muitas cidades do país na oposição à ditadura e que, devido também à derrota, nossa política e militar, nós decidimos desmobilizar as organizações e eu também já estava, naquela altura do campeonato, decidido a permanecer clandestino e não podia voltar para o Chile, não tinha documento, essas coisas, e ficar aí esperando alguma coisa acontecer no nosso país. Não voltei, não entrei nesse esquema e saí do local e retornei à fronteira e onde já estava minha mulher e uma filha e fui viver por lá e ali fiquei oito anos. Em 1979, quando nós voltamos com a anistia, começamos a ver quem voltou, quem não voltou, quem ficou no exterior, quem morreu, quem desapareceu e entre os desaparecidos estava exatamente esse grupo. Eu identifiquei esse grupo de Onofi Pinto, Daniel, Joel de Carvalho e José Lavec. Os outros dois, Henrique Rúdia e Victor Ramos, naquele momento eu não tinha conhecimento que eles estariam envolvidos nesse grupo. Começamos a busca e essas coisas durante muitos anos de busca, até que recebemos uma informação de que esses corpos e os desaparecidos políticos estariam na cidade de Nova Aurora. Fizemos escavações de Nova Aurora, mas foi uma pista falsa dada por um agente da repressão em 2003. Essa pista falsa nos conduziu a essas escavações de Nova Aurora. ali o Alberto Favio, que acompanhou naquela ocasião, até que eu fui designado pela Comissão dos Mortos e Desaparecidos a buscar pistas e fazer pesquisa nos arquivos da Polícia Federal. Houve um acordo entre a Comissão dos Mortos e Desaparecidos, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, com a Polícia Federal, com o Departamento de Polícia Federal, e os arquivos foram abertos para os familiares. Eu fui designado para fazer essa pesquisa no arquivo aqui de Foz do Iguaçu e Curitiba. Entrei no arquivo de Foz do Iguaçu, que é um arquivo inteiro, intacto. Um dos arquivos mais completos da ditadura estava ali na Avenida Jorge Similfeng, hoje na Polícia Federal mudou de local. E ali eu fui buscar pistas que me levassem aos companheiros desaparecidos. Pesquisando e revirando documentos, chegamos a algumas informações importantes e entre as informações importantes que eu encontrei, apareceu o nome de uma pessoa que provavelmente estava envolvido, estaria envolvido no desaparecimento. Continuamos com as pesquisas, estou fazendo assim de forma bem rápida para chegar na chacina. Eu fui atrás, e aí devo muito ao Adão Almeida. Adão Almeida, naquela ocasião, era agente da Polícia Federal aqui de Foz do Iguaçu. E foi fundamental a colaboração do Almeida nas pesquisas de Nova Aurora e outras pesquisas mais, que eu vou relatar aqui para frente. Esse nome eu encontrei posteriormente como um agente da Polícia Civil aqui de Foz do Iguaçu, lotado na 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu, e que também foi nomeado motorista do Ministério da Marinha em 1982, naquele período de transição, quando muitos agentes da reflexão foram nomeados para cargos importantes nos três ministérios militares, e muitos foram nomeados para Itaipu binacional. Otávio Ranufo da Silva foi nomeado para a Marinha, e continuou agente da Polícia Civil de Foz do Iguaçu. Chegamos ao nome dele, e depois, mais posteriormente, uma luta de trânsito, identificando Otávio Ranufo da Silva como um morador de Foz do Iguaçu. Graças ao Adão Almeida, foi possível fazer uma abordagem a esse cidadão, que não falou comigo, não quis ficar comigo frente à frente, não sei, eu também não faço muita questão de ficar frente a um torturador, mas, com o tempo, com a aproximação, ele foi entendendo que era preciso colaborar. E graças aos companheiros que fizeram a abordagem, ele colaborou, Otávio Ranufo da Silva, acredito que foi bem intencionado, e contou para o Adão Almeida como ocorreu a chacina do Parque Nacional, que equivocadamente é chamada de chacina de Medianeira. Hoje, já falei para o pessoal, não existe chacina em Medianeira. A execução dos companheiros, Analfi Pinto, Daniel de Carvalho, José de Carvalho, José Lavecchia, Victor Ramos, Henrique Rúdia, segundo uma testemunha que participou da execução foi no quilômetro 6 do Parque Nacional do Iguaçu. E essa testemunha contou com detalhes, muitos detalhes, como ocorreu essa execução. Foi aí que nós ficamos sabendo que, além daqueles quatro, havia mais dois companheiros que foram atraídos para essa chacina. Eles estavam exilados em Buenos Aires e foram conduzidos pela fronteira seca de Santo Antônio do Sudoeste, conduzidos a um outro local, ficaram ali, depois eles foram conduzidos ao Parque Nacional e ali executados a sangue-crilo. Estavam desarmados. Analfi Pinto, que foi um dos fundadores da Vanguarda Popular Revolucionária, foi conduzido até, Foz do Iguaçu, segundo a testemunha, levado para uma casa, um hotel de trânsito, que antes, algum tempo atrás existia, aí próximo a Praça o Emirante Tamandaré, a capitania dos portos aqui da Marinha de Foz do Iguaçu. E ali foi torturado e depois de um dia, dois executado, e o seu corpo foi jogado, digamos, no braço forte do Rio São Francisco, em Santa Helena. Hoje, essa região está coberta pelo lago de Itaipu. Nós fizemos algumas buscas no local, esse seria o local onde estão os desaparecidos. aqui nesse local, segundo a testemunha, está o Daniel, o Joel de Carvalho, está o Henrique Rúdia, o Victor Ramos, e esses cinco companheiros estariam no Parque Nacional do Iguaçu, no quilômetro 6. Fizemos algumas escavações e até agora não encontramos os cinco companheiros. essa audiência, essa audiência, ela tem como objetivo principal se ele ouvir a testemunha principal. Eu não sei, eu não sei por que que não veio. Peça a doutora Rosa que nos diga por que que não veio Otávio Reinouco da Silva. Ele deveria estar aqui hoje para testemunhar, porque ele é funcionário público e ele teve boa intenção durante todo esse período. Ele contou com os mínimos detalhes como ocorreu a ocorreu essa execução. Ele disse que não participou diretamente, que ele só conduziu e não sabe os detalhes finais. Então, ele deveria estar hoje aqui para continuar colaborando, porque o que se trata aqui hoje de um resgate da memória em busca de resgate da memória. é uma parte da história do nosso país que nós temos que conhecer. E o Renolfo seria uma pessoa importante para colaborar e é importante também porque os familiares querem saber os detalhes. Aqui está a Línea Rúja. Ela quer saber o que aconteceu com o Henrique, o que passou com o Henrique e onde está o Henrique. Não é isso, Línea? E o Renolfo poderia hoje colaborar e não veio. Então, não sei por que, doutora Rosa, nos diga aí. Agradeço a vocês por me ouvir e, na sequência, eu fico à disposição para alguma pergunta. para fim de esclarecimentos da assistência, a convocação dos autores é feita pela Comissão Nacional via Polícia Federal. Então, é essa a questão. No caso do senhor Renolfo, além da convocação feita pela Polícia Federal, foi feito um contato direto com a Secretaria, a Comissão do Paraná, fez um contato direto com a Secretaria de Segurança. Neste momento, o membro da Comissão, o doutor Olímpio, está tentando entender o que aconteceu porque, até agora, estava certo que esse senhor viria. Então, esperamos que, até o final dessa sessão, nós temos uma resposta por conta dos contatos que o doutor Olímpio vem fazendo. Eu gostaria também de dar uma explicação adicional. Na verdade, na verdade, por que é que a Comissão Nacional acompanha? Acompanha pelo interesse em esclarecer, em trabalhar junto com as comissões estaduais, da verdade, mas ela também tem o poder, pela lei que a criou, de convocar de se for convocado algum repressor, algum perpetrador de violência, algum torturador, algum violador que não aceite a convocação, porque nós não convidamos, nós convocamos. Nós temos, por lei, o poder de convocar. Então, nós podemos recorrer a dois expedientes, a dois mecanismos, a uma condução coercitiva, como pode o Ministério Público fazer em a testemunha não vindo depor, ou o réu não se apresentando, a uma condução coercitiva, ou então, até impedir, informar o fato ao Ministério Público, pedindo que a pessoa seja em cursa num crime de desobediência, porque está deixando de cumprir uma ordem, uma determinação legal. Nesse caso de hoje, estão sendo tomadas providências para entender esse senhor afirmou que estava num plantão, estava trabalhando em escala em plantão ontem, no dia 26, aqui está, porque o plantão dele seria nos dias 22, 26 e 30, deixando a entender que ficou nesse plantão até mais tarde e que não teria condições de estar hoje aqui trabalhando, mas ele já estava informado brevemente, de modo que está sendo feita uma articulação para que ele compareça, não sei se hoje ainda ou amanhã, e não havendo isso, nós estaremos tomando medidas no sentido da condução coercitiva. E aí Obrigado.